Salve Boris, eu sou o Gabriel Sudo, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Bodybuild News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos, meus amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre assuntos que vocês pediram demais ontem à noite. O Horst está banido das competições da NPC? Renato Cariani está brigado com o Horst? Além disso, Cariani afirma sentir saudades do Ramon e frase de Júlio Balestrin faz o público especular uma possível futura contratação do atleta Ramon pela Max Titânio. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. Meus amigos, vamos começar o vídeo de hoje com essa atualização do Big Remy, aproximadamente 4 semanas para o Mr. Olympia. Na legenda ele diz, todo mundo quer me ver super seco nesse Mr. Olympia. Eu prometo aos meus fãs que nós vamos chegar na pele esse ano. Rapaziada, nesses vídeos treinando, o Remy realmente aparente estar bem seco. Vocês acham que ele pode desbancar o Brinda Curry e o Phil Heath? Sabemos que o Remy é o maior bodybuilder do mundo em volume muscular. E se a fera finalmente chegar naquela condição insana, com toda certeza ele vai dar muito trabalho. Lembre-se que o Chad Nichols está no comando da preparação do Remy. Relembrando a vocês que Chad era simplesmente o coach do Coleman no auge da sua carreira. Bom, e agora partindo para os assuntos que vocês mais querem ver. Primeiramente, contextualizando vocês, ontem à noite rolou o Ironberg Cast no canal do Renato Cariani ao vivo. A live contou com mais de 4 horas de duração, onde Júlio Balestrin, Jorlan Vieira, Itinho Lima e Renato Cariani comentaram os acontecimentos da Muscle Contest Brasil. Tanto os resultados das competições amadoras e profissional, como também as duas grandes polêmicas que aconteceram. A treta entre Horst e Alf Polly e também a postagens e comentários polêmicos de Vinícius Matheus, direcionados ao campeonato e aos próprios Cariani e Balestrin. E que agora nós já sabemos que foi o coach dele que postou no perfil do atleta. Referente a esses dois assuntos, eu acredito que vocês já devem ter visto em outros canais e até mesmo na live ao vivo de ontem. Porém, duas coisas passaram despercebidas por parte do público, mas algumas pessoas perceberam e nos enviaram mensagens perguntando sobre o assunto. O primeiro deles seria uma possível reaproximação do Renato Cariani e o Ramon Queiroz. Em determinado momento, falando sobre o gnomo, o Renato disse que tem um carinho realmente de pai pelo gnomo e que esse carinho se estende ao Ramon também. E o Balestrin deixou o público com a pulga atrás da orelha, com uma certa frase sobre o assunto. Confiram aí. Eu tenho um filho pra caceta, né? Eu sou o Catra Albino. Catra Albino. E sem a voz, né? E sem a voz. Ha, 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 ha. É, sem a voz. Que é um carinho muito parecido com o que eu tenho com o Ramon. Infelizmente a gente não convive hoje mais tanto, mas eu sinto muita falta dele, de verdade. E eu encontrei ele no Muscle Contest e quando eu encontrei ele, chorei também. Porque fazia tempo que eu não o via e isso mexeu muito comigo. Renato. Porque é uma pessoa que me faz muita falta. Um conselho pra você. O bom filho, a casa torna. Ele sabe. Ele sabe. O Ramon sabe que ele pode sempre contar comigo e tá sempre aqui comigo. Mas aí ele faz as escolhas. Sim, sim. Ele é o caminho dele. Vamos lá. É, rapaziada. E após esse comentário do Julião, né? O chat da live foi simplesmente a loucura. Mandando muitos comentários, né? Ramon na Max. Hashtag Ramon na Max. E aí, meus amigos. Vocês acham que isso seria possível? Vocês gostariam de ver isso? Ou será que essa fala do Balestrinho é apenas a uma referente... Sei lá, o Ramon apenas se reaproximar do Renato e do CT. Mesmo estando patrocinado pela Groove. Mas e aí? Vocês gostariam de ver o Ramon na Max Titanium? Comentem aí. E agora vamos para o segundo assunto que falaremos sobre essa live. Ao abordar a treta entre Alfie Polly e Horst. O Cariani evidenciou que sua amizade com o Horst já não é mais a mesma que antigamente. Mostrando que aparentemente algo pode ter acontecido nos bastidores. Na saída do Horst da Max. E o retorno polêmico à Integral Médica. Então, confira o trecho aí. O Maurício falou que tem mensagens de pessoas dizendo que eu estou passando a mão na cabeça do Horst. Eu não estou passando a mão na cabeça do Horst, gente. E muito menos querendo atacar o Alfie. Pelo contrário. Isso seria muito leviano da minha parte se eu fizesse por não ter assistido. Fora dos microfones. Nós estávamos aqui. Por favor, Itinho. Eu ataquei algum deles? Não. Eu passei a mão na cabeça do Horst? Não. Eu fiz isso? Não. Fora das cabeças? Não, nada de ver. Não estou passando a mão na cabeça do Horst. Até porque, infelizmente, a minha amizade com o Horst está muito distante do que era. Não vou ficar expondo aqui o que aconteceu, mas eu não tenho nem motivos para passar a mão na cabeça do Horst. Bom, rapaziada. E ainda sobre o Horst, vocês já devem ter visto o posicionamento da Manso Contest referente ao assunto. Primeiramente, exaltando os eventos do final de semana lá no Rio de Janeiro e depois lamentando o ocorrido após o campeonato. Ao final do pronunciamento, eles disseram, abre aspas, qualquer indivíduo relacionado a essa atitude deplorável ao esporte não será permitido de atender ou participar dos eventos da NPC Pro League por seis meses. Um novo incidente pode resultar no afastamento definitivo dos quadros da organização, como no banimento permanente da presença nos eventos, fecha aspas. Muitos até pensaram que Alf, Polly, Horst e a galera toda da Integral seria banida, mas novas informações confirmaram que é apenas o banimento do Horst até agora e, aparentemente, ele não vai poder estar nos eventos nem mesmo para assistir nos próximos seis meses. Muito se pediu um pronunciamento por parte da Integral Médica referente ao ocorrido e o Carlos Tomaiolo, diretor de marketing da empresa e que também foi citado pelo Alf no meio daquela confusão, se posicionou sobre o assunto em suas redes sociais e parabenizou a atitude da federação, ele disse, abre aspas, nós não compactuamos com violência e muito menos fomentamos a agressão dentro do esporte e do bodybuilding, quem disser o contrário terá que provar. Existiu sim uma confusão no local, incitada pelas redes sociais e canais de fofoca maromba, entre dois atletas com ânimos exaltados, o qual culminou no concorrido. O que temos até agora são acusações onde nada ficou provado, a partir do momento que os fatos forem apurados e houverem culpados apontados pelas autoridades legais responsáveis para tal, poderemos tomar alguma atitude. Antes disso, estamos no campo das acusações e especulações, a lei brasileira existe e as autoridades estão aí para aplicá-las, Não somos nós, a lei, e muito menos temos autoridades para julgar. Aparecendo os culpados de forma legal, tomamos as providências cabíveis. Mas me colocar no meio como agressor é um tanto quanto leviano e covarde, assim, tomarei providências jurídicas pessoais legais para que isso não se sustente. Reforçando, sou totalmente contra atitude agressiva ou violência. Seria incoerência da minha parte fazer investimentos no esporte para depois banalizá-lo. Tenho 26 anos de trabalho nesse universo bodybuilding. Destes 10, são como executivos da suplementação nutricional e venho fazendo o mercado e o esporte crescerem sempre mais. Em 2017, quando eu junto de meu sócio fomos aos Estados Unidos buscar a NPC para vir ao Brasil, apresentaram nossa intenção em investir no esporte e colocaram bodybuilding no Brasil em um rumo de crescimento e expansão. E graças ao trabalho de Tamer e Terry pela Muscle Contest Internacional, isso vem acontecendo de forma consistente. Bom, agora parece que essa treta finalmente vai ir acabando aos poucos. Pelo menos no campo da internet e vai começar a ser resolvida de forma judicial. Como todos estão dizendo, esse tipo de situação mancha o nosso esporte e como o Renato e o Balestrinho disseram no Ironbergcast, é uma situação triste que infelizmente tirou um pouco do brilho dos grandes campeões da noite de sábado. Mas enfim, rapaziada, ontem nós postamos um vídeo com os maiores destaques do Campeonato Pro e também do Amador. Infelizmente, devido às tretas, o vídeo acabou não engajando, então se vocês puderem dar uma força por lá, vamos deixar o link na descrição e também no card aqui em cima para quem quiser ver e dar aquela moral para o conteúdo de bodybuilding sério. Bom, é isso aí rapaziada, eu também acredito que agora essa treta finalmente vai acabar. Pelo menos, né, aqui no campo da internet. Mas e aí amigos, comentem aí suas opiniões sobre os temas abordados no vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar aquele like para nos ajudar na divulgação, se inscrever no canal ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comentem aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e fui!